O sonho da saudade emigrou, e não há nada que o possa deter. O sonho à vida digna se juntou para na terra longínqua se erguer. O sonho é sempre por uma vida melhor, para um dia num futuro promissor, regressar à terra natal para descansar, para que nada nos espere pelo pior, para que, se possível ainda for, reencontrarmos tudo o que era belo para amar. Este é o sonho justo de quem parte, esta é a terra amada que nos enche a alma, este é o país triste que instiga a levar-te, só Deus sabe, porque ventos tormentosos e sem calma. Imigrantes são pedaços de sonhos, arrancados pela falta de oportunidades. São, quem sabe, da volta, barcos de sorrisos, risonhos, que só a nossa terra querida tem. As pessoas passam e a terra fica, o sonho continuará em todas as gerações. E o emigrante dessa partida exemplifica que os países têm de se preocupar com a mudança e as transformações. Só a grandeza de alma nos deve impulsionar, só assim serão uma autêntica e bem rasgada janela. Só assim os corações poderão esplanar o desejo profundo da nossa irmã regressada. Esta mulher, de quem o nosso espaço cultural já começa a ter saudades da tua simpatia, Manoel. Obrigado. Obrigado.